Gente, sério Maldita hora que eu convidei essa guria pra vir pra cá Oi, Letícia Oi, finalmente, né Você quer ficar mofando nessa porta Segura aqui Calma, calma, desculpa Essa que vocês acabaram de ver É a minha amiga Letícia A típica amiga folgada, cara Eu aposto que todo mundo tem uma amiga folgada Então, era pra ela ficar dois dias aqui em casa E ela acabou ficando por uma semana Uma coisa que já me deixou possessa Foi a Letícia chegar Sem pedir licença, abrir minha geladeira E começar a comer tudo que tinha lá dentro A mina passou o rodo na minha geladeira, tá Tudo que eu oferecia pra ela, ela queria Ela queria, além disso, ela queria mais Ela queria tudo que eu oferecia, ela queria Tu quer um suco também ou um café? Quero, quero Eu quero um suco e café Eu vou fazer um café aqui Ontem sobrou uma pizza, tu quer também? Hoje Eu amo pizza Pode mandar Eu amo pizza gelada Amo, amo Nossa, é No meu ser de consumo Até fiz uma lista Que ela fez na minha casa, tá Eu pedi pra ela Pra não fazer nenhum barulho E a mina chegou Porque a minha mãe tava dormindo, né Daí a mina chegou E assoprou a minha A minha A minha morruzela Que eu amo Gente Gente Cara, para Minha mãe tá dormindo Esse idiota Cara, tua mãe tava dormindo agorinha Tua mãe é o que? Iberna? Ela é um urso? Outra coisa que ela fez Ela chegou E bagunçou Todo O meu quarto Cara E depois ela não quis nem juntar Eu que tive que fazer tudo Ai, eu e Bruna Graças a Deus Eu tô aqui no teu armário Porque eu quero ver se tem alguma roupa tua Uma roupa minha? Cara Eu não sei É que eu tô vendo aqui Não tá É do meu gosto Sei lá Não tem alguma coisa assim Que seja pra mim Ai, você tem que procurar aí, né Ai, mas é só Tem lixo Pô Que moda que tu usa Meu Deus É, cara Tu não vai arrumar tudo Que tu jogou aí No chão É o teu armário Não é o meu Meu, hein Nem eu arrumo lá em casa E Olha Se eu costuma jogar Vai tudo fora Porque é tudo um lixo Então, além disso Ela ficou usando o meu computador Toda hora Sem nem me pedir Mas ela não saia daquilo Eu fui ver no computador Depois Ela encheu de vírus Aqui Ai, Letícia Sai do meu computador Cara Que saco Eu acabei de entrar Uma ameaça Foi detectada Tu botou vírus No meu computador Não, e ela ainda Ficou horas no banho Cara E além Além de ela ficar horas no banho Ela ainda cantava Até os vizinhos Ligaram pra minha casa Ô, Letícia Vamos sair do banho, né Por Galetícia Barlinho de favela Pois que eu não perdoo ela por nada Ela ficou falando mal de mim Pros meus pais A Bruna não é nem um pouco estudiosa Ela tira zero em várias matérias Ela tá achando que faz Cinco matemáticos E ela mandou o professor Eu tomava um pulque Foi hilário Todo mundo da sala riu E agora eu tô de castigo E aí, gente Foi o vídeo de hoje Se você tem alguma amiga Que é meio Letícia Comenta aqui embaixo É E mostra pra ela esse vídeo Pra ver se ela se toca Que ela é um pouquinho folgada Também Manda uma indiretinha lá Sim Espero que tenham gostado Viu Que tenham dado muitas risadas Que tenham mudado seu dia Pra melhor Né Ou não Ou não Ou depois É, né Inscreve no canal Inscreva no canal Assiga nas redes sociais Porque o vídeo Que isso ajuda bastante A gente, sabe Mas o Assim E aí É 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